As tétrades podem ser invertidas, assim como as tríades foram invertidas também. Por exemplo, tríades, a gente sabia que aqui era Dó maior, jogando esse Dó oitava acima, continua sendo Dó maior na primeira inversão, jogando esse Mi oitava acima, continua sendo Dó maior na segunda inversão. Com as tétrades, ocorre a mesma coisa, é possível invertê-las também, só que temos a posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão e terceira inversão. Veja o exemplo. Dó maior com sétima maior, igual ela foi estudada até agora, ela está na posição fundamental. Se transferirmos essa nota Dó oitava acima, o acorde continua sendo Dó maior com sétima maior, porém na primeira inversão. Jogando a nota Mi oitava acima, temos a segunda inversão, para Dó maior com sétima maior. E tocando a nota Sol oitava acima, a terceira inversão. Ou seja, o acorde pode se iniciar com a tônica, com a terça, com a quinta ou com a sétima. Devemos usar as inversões para facilitar o toque na música. Se tocarmos uma música com todos os acordes na posição fundamental, a nossa mão vai passear muito pelo teclado, fazendo grandes saltos. Por exemplo. Todos esses acordes estavam na fundamental. Se eles estivessem invertidos, eles poderiam ficar assim. Ou seja, sempre haverá uma posição para a tétrade próxima da posição anterior. Faremos vários exercícios de tétrades, utilizando inversões, porém serão feitos em progressões. Para que você entenda o que é uma progressão, vamos estudar agora campo harmônico. Tétale. Obrigado.